Ai, quanta tava querendo? Uma duas, três? Fom, 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 a senhorita deixa a guia passar o meu caguinho? Me passar o passarinho? Não, é que o seu caguinho está na minha figuente. Seu imoral, vê se te enxergo. Mas, que dedo, hoje eu fui abanhando logo de caga, mas o que que é isso? Epa, mas, cavaleigo, o senhor não é aquele outro velho surdo que sempre me maltrata? Eu não sou surdo e não vendo barata. Vai levar o quê? Eu queria levar alguns legumes. Lavar os vagalumes? Mas o senhor não vai apagar o foguinho que eles têm atrás? Não é isso, cavaleigo, olha aqui. Eu queria comprar alguns ingredientes. Agredir os seus parentes? Por que eles afrontaram alguma? Eles não apagontaram nada. Olha aqui, eu queria comprar uma betegaba. Ah, te agrediram a tapa e o senhor vai revidar com o pé de cabra. Ai, dai, me fogue, meu São José. Mas, será que, será que agrião o senhor me venderia? Quero força pra sua mulher transar com o negrão da lavanderia. Não é nada disso, cavaleigo. Olha, eu preciso resolver, eu vou levar de polho. Mas, é claro que o senhor tem que ficar de olho. Olha, eu cansei. E, pensando bem, se eu não levar de polho simples, eu vou levar de polho goxo. Ah, o senhor ficou de olho, mas o negrão viu e ele deixou com o olho roxo. Mas, o cavaleigo não compreende nada do que eu digo? Eu ou o senhor é que fala difícil? Como é que eu vou me sair? Ah, sim, é, umas cenougas fica mais fácil. Que encontrar uma senhora de vida fácil. Mas, cavaleigo, olha, paga, me enxerga, eu não quego mais nada. Ah, nabo não tem. O senhor prefere pepino? Pepino? Bem, pepino é, pega isso que eu também te guia, mas eu só entro e infidia, né? Enfiro, sim, mas vou enfiar pela sua coela abaixo, seu mal-educado. Que guia, mas que sujeito mais grosso, guguzes. Mas, prefere um pepino mais grosso. Mas, pepino, o que é isso? Imagina isso. Ah, senhor Araripe, fazendo a sua feirinha, senhor Araripe. Tornem, Teovina, puga, por favor, explica, paga esse velho súgdo e puga o que eu cê estou querendo comprar alguns legumes. Ah, pode deixar, eu explico. Ele só quer alguns legumes. Ai, por que não pediu loto? Ficou falando mal da família. E ande de pegue, é essa que eu quero fazer uma gruta assalada. Tem pressa para encontrar uma gruta de estrada? É algum trabalho de macumba? Cavaleigo, eu não sou macumbeigo. E eu não lhe perguntei se o senhor é sanfoneiro, mas... Ai, calma, calma. Deixa comigo. Sra Araripe, quais são as verduras que o senhor quer que eu ponha no seu carrinho? Ah, eu não quero mais verduras. Olha, bote uns ovos. Como é que é? Bota ovo? E por acaso eu sou galinha, é? Ah, estava procurando uma mulher de vida fácil e encontrou. Mas, mas... Ah, seu tarado! Mas, mas, agora eu não posso mais nem fazer gafega sossegado que não me deixam. Vai chegar aqui e nunca ninguém vai me entender de goga! Ah... 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 Ah...